Jogar com Cristiano Ronaldo na baliza mais 10 guarda-redes, é verdade, malta, vai ser um grande desafio, eu estou mortinho para jogar, ok, vai ser um desafio complicado, eu sei disso, mas vamos ver se conseguimos ou não vencer algum jogo, ok, eu tenho a carta emprestada de Ronaldo durante 3 jogos, vamos ver o que é que isto vai dar, venham daí, eu conto imenso com o teu forte like, vamos então passar aqui ao FIFA. Esta vai ser a nossa equipa, como vocês podem ver, 10 guarda-redes em campo e Cristiano Ronaldo na baliza, como é óbvio, só tem 3 jogos para jogar, ou seja, é carta de empréstimo, vamos utilizá-la para fazer este desafio, ok, vamos ver como é que isto vai correr, malta, eu sei que provavelmente vou perder, ok, Porque cada remate que ele vai fazer, vai ser gol, eu aposto, portanto, vamos procurar adversário sem mais demoras, porque eu já fiz este desafio no FIFA 17 e cada remate que o adversário fazia, ele levava gol, digamos que até levou um gol no meio campo, acho eu. Portanto, o Ronaldo não é nada bom à baliza, portanto, o que é que eu se calhar vou fazer? Vou avançar com Cristiano Ronaldo e vou tentar marcar gol, o que é uma cena um bocadinho complicada, mas não é impossível, vamos lá. Está encontrado então o nosso adversário, vamos embora, sem mais demoras, a latência é que está a vermelho, vamos ver se isto não vai dar problemas. Bora lá, jogar encontro, vamos ver a equipa dele, ok, peraí, o que é isto? O que é isto, malta? Que equipa é esta? Ok, não é uma equipa, não é uma equipa muito forte, portanto, nós podemos fazer história aqui hoje, mas atenção, o que interessa não é a equipa, malta, porque ele pode ter uma equipa de prata, mas pode jogar bem, entendem? Isto é legal, eu não queria nada. O que interessa é que está o Ronaldo à baliza e cada remate que ele vai fazer é um golo, ok, malta? É só isso que eu sei, faz fintas, faz fintas, malabarista, faz fintas, faz. Vai fazendo de fintas, opa, sério, tira-lhe a bola, mano, não! Olha agora, corta, bom corte, excelente, mete aqui, isso, joga, lindo, outra lá em cima, tens outra lá em cima, exatamente, já lá devia estar outra a subir, já devia estar outra lá a subir, bem jogado agora, cuidado. Ah, faz fintas, faz, tu vai fazendo de fintas, mete aqui, bem jogado, faz, chutou! Para as mãos do guarda-redes, bora lá, malta, ele é o homem das fintas, sabem, ele é o homem das fintas, eu também era, se tivesse jogadores de skill, ah, caramba, faz a triangulação, isso, bem jogado, estamos a jogar bem, mete outra, chutou, vai para fora, vai para fora, calma, amigos, quando eu descobrir que vai ser só preciso rematar à baliza, esqueçam, estou a ver já, já vi tudo, bem jogado, calma, mete lá em cima, bem, vamos lá, malta, estamos a jogar bem, oi, lindo, lindo, mete aqui, chutou, oi, 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 oi! O que é isso? É Kanto! Não vai subir não? Cuidado! Corta! Corta! Bem! Excelente! Mete ali em cima! Bem! Não está a fazer nada malta! Estamos a dominar o jogo! Joga ali! Que lindo! Ai ai! Bem! Aqui! Bem jogado! Oh! Chuta! Conte em mão! Gol! 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 Bem! Vamos a ganhar com 10 guardaritos e Cristiano Ronaldo na baliza! 1 a 0 e o homem já mete pausa! Yeah! Ganhar! Ganhámos! Azia! 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 Ganhámos malta! Bem! Bem jogado meu! Ganhámos malta! Se calhar! Se calhar uma vez que ganhámos 1 a 0 vitória! Uma vez que ganhámos vamos a outro jogo! Ok! Não sei se vou ter tanta sorte! Mas meu! Eu estava a dominar o encontro meu! Espetacular! Muito bem! Vamos então ao segundo jogo malta! Sem mais demoras! Agora provavelmente não vou ter tanta sorte! Não é! Acho eu! Mas tudo é possível malta! Atenção! Tudo é possível! Vamos embora! Malta! Vamos com tudo meu! Vamos com tudo! A equipa dele! Ok! É uma boa equipa! Tem aqui química! Sem química! A partir do momento! Em que o adversário vir! E eu já disse isto! Que rematar a baliza é golo! Porque é malta! Porque é! O Ronaldo não defende! Ok! Vai ser só rematar a baliza e vai desencher a baliza cheia de golos! Eu sei que é assim! Mas isto é um desafio! O desafio aqui é ganhar! Vamos embora malta! Siga o jogo! Vai lá! Eu não quero sofrer gol! Vai lá! Temos de estar atentos! Bernardo Silva! Se ele remata! Esqueçam lá isso! Agora está lá dentro! Pronto! Já está! 5 minutos! 1 a 0! Malta! Não há grande coisa a dizer sobre isto! Não há malta! Não há! Porque é mesmo assim! Bom corte! Ainda fica com a bola! Como é que é possível! Ainda fica com a bola! Ainda fica com a bola! E falhou! Falhou! O Ronaldo defendeu! O Ronaldo defendeu! Aí está batido bem! Tira daqui! Isso! É o passe aí de volta! Bora lá! Toma lá da cá! Siga! Toma! Ai! Toma lá da cá! Toma lá da cá! Vamos embora! O igual! O igual! O igual! Vamos embora lá malta! Siga! Tudo é possível! Siga malta! Vamos embora! Oi oi! Grande área! Tira daqui! Bem! Ai meu! O que é que vocês andam a fazer? Não sejam trapalhões! Corta a bola varela! Grande! Isso! Que bonito! Calma! Joga! Chuta! 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 Não acredito! Não acredito! Não acredito! Eu não quero acreditar! Como assim? Como assim? Estou a ganhar 2 a 1? Como assim? Mil! Malta! Atenção! Isto é muito mais complicado! Jogar com o Ronaldo na baliza! Do que com 11 guarda-redes! Ok! Porque o Ronaldo não defende nada! Querem ver! Ele a mandar uma sarda dali! Olhem aqui! Estão a ver! Já está! 2 igual! Ah caramba! Sério! Fogo! Estão a ver malta! É muito fácil marcar-me um golo! E... Pessoal! Final da primeira parte! Ok! Nós estamos com mais posse de bola! 57%! Estamos a jogar muito bem! Precisão de remato 100%! Precisão de passo 82%! 2 rematos à baliza! 2 golos! Porque nós estamos muito eficazes! Tens que ir de cabeça lá! Olha agora! Pois, pois! Olha agora! Vai ser goooool! E é o golo pronto! Sem hipótese! Malta! 3-2! Não há hipótese! Se ele mata! É golo! E isso não há hipótese nenhuma! Malta! Ah! E agora! A sério que isto acontece? A sério que isto foi acontecer? A sério que isto foi acontecer? Ah! Marcas golos porcos! Contra um gajo! Que tem 10 guarda-redes! Tu marcas golos porcos! Contra um gajo! Que tem um guarda-redes! Que é o Ronaldo! Que não defende nada! E... E 10 guarda-redes! A sério que fazes golos desses? É preciso isso? Ei! A sério! Bem Ronaldo! Ainda mexes! Cuidado! Ronaldo! Bem! Bem Ronaldo! E ele meteu toda a gente na frente! Malta! Ele meteu toda a gente na frente! Contra esta equipa! Não! Estes gajos... Não! Isto só pode ser... Ai! Ai! A sério que ele estava a rasca para ganhar isto! Esquece lá! Isto não é nada! Também! Vais ver ali! Já está outro! Pronto! Já está outro! Já estás contente! Agora sim! Pronto! Foi difícil! Estava a rasca! O menino estava a rasca! Cuidado! Foi bom! A sério! Olha para isto! Bem Ronaldo! Boa defesa! Ele agora já... Já remata de longe! Já faz tudo! Não é? Agora... Ei! Ronaldo! Agora foi muito mal batido! Mas foi lá! O Ronaldo ainda se esticou! Ainda foi lá! Pronto! Malta! Eu vou começar a avançar com o guarda-redes! Ok! Neto aqui! Neto para trás! Bem! Ui! 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 Vamos embora! Trapa! O homem joga! O homem joga! O homem joga! E agora vais marcar golo? Vai marcar golo! 7-3! Uau! Marcou golo! Um corte! Ainda mexe! Ai! Ronaldo! Tens que apanhar isso! Ronaldo! Olha! Agora! 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 E vai marcar outra vez! Ah! Pá! Sério! Caramba! Como é que é canto? Mentira! Ei! Pá! Sério! Agora já é... Já é um atrás do outro! Já é um atrás do outro! Vamos embora! Ele na segunda parte marcou 7 golos! Meteu toda a gente no ataque! Marcou 7 golos! Fácil! Fácil demais! E bem pessoal! Final do jogo! Final aqui! Dos 90 minutos! Perdemos! É verdade! Perdemos! Ah! Mas! Foi um bom jogo! Na minha opinião! Porque! Ah! Ele! Ele! Viu-se a arrasca! O adversário viu-se a arrasca! Ele teve muita gente no ataque! Tanto que quem começou a marcar foi o Rojo! Ok! Ah! Ah! E ele viu-se a arrasca! Para marcar gol! Ah! Para virar o jogo! Porque nós estávamos a jogar bem! Ainda fizemos o terceiro gol na segunda parte! É verdade que ele já tinha uma vantagem! Claro! Por dois golos! Mas malta! Foi um bom jogo! Eu gostei muito de jogar! Sou sincero! Foi um bom desafio! E! Espero mesmo que vocês tenham gostado! Para deixar o like! Não custa nada! E ajuda bastante! Ok! Fiquem bem! Joguem muito! E tchau!